Desejo a cada um de vocês um bom e abençoado Natal, que nós saibamos reconhecer a grandeza, a misericórdia de Deus Menino em nossos corações e em nosso lar, que saibamos valorizar cada dia a mais, cada vez mais, a presença desse pequeno menino em nossos corações, com sua alegria, com seu sorriso de encanto, que ilumine os nossos corações, esses nossos corações que estão como estábulos, tão sujos, mas a luz do Menino Jesus vem para iluminar, para clarear. Vem Menino Jesus, nasça em nossos corações, trazendo-nos a alegria, o júbilo. Venha Menino Jesus, com toda a tua majestade, a nos ensinar, a sofrer, a olhar, a termos ação, com a sua divina vontade, assim passaremos ao nosso próximo, um sorriso, um olhar, um gesto, um acolhimento, ao qual o nosso próximo tanto necessita, e até a nós mesmos, quando olharmos no espelho e vemos a nossa imagem, mas que essa imagem seja o reflexo da tua imagem, Menino Jesus. Amém. Fite, fite, fite.